Realmente foi prorrogado até 31 de 12 de 2018 e eles precisam estar trazendo os documentos RG, CPF, título de eleitor e comprovante de endereço eles podem estar procurando a gente a preferência para o idoso será na segunda, quarta e sexta mas eles podem estar procurando todos os dias das 8 às 11 e das 13 às 18 horas aqui no CRAS Aqui em Autaraguaia aproximadamente quantos idosos ainda não procuraram o CRAS para realizar o cadastro único? Em torno de uns 200 ainda falta cadastrar E existem consequências para quem não comparecer no CRAS e realizar esse cadastro? Sim, com certeza a partir do ano que vem eles terão um benefício suspenso então para evitar esse tipo de constrangimento é melhor que eles procurem a gente a tempo